Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje iremos dar continuidade ao estudo sobre a transição do ministério do profeta Elias para o seu sucessor, Eliseu. Eu sou o André Bernardo. Iremos estudar sobre o segundo tópico, então pegue o seu caderno de anotações, sua Bíblia e vamos juntos para mais um estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Se você ainda não viu o vídeo do primeiro tópico, o link vai estar na descrição deste vídeo. Compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Divulgue esta obra. Segundo tópico, o pedido ousado de Eliseu. Deus havia anunciado a Elias que ele deveria nomear um sucessor, pois seu ministério estava terminando e outro assumiria, dando continuidade ao chamado para orientar e corrigir o povo de Israel nos caminhos do Senhor. E Deus mandou o profeta Elias ungir Eliseu, um homem simples, lavrador e temente a Deus. Mas de acordo com a leitura dos capítulos que mostram estes momentos, Elias parecia não ver Eliseu como a pessoa mais indicada para assumir seu ministério. Os textos sugerem que o coração de Elias não estava voltado para indicar Eliseu. Vejamos o texto. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze palheiras de bois e estava conduzindo a décima segunda palheira. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Pelo que ele fiz. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, 19 e 20. Eliseu não havia estudado nas escolas de profetas. Eliseu era um agricultor, cuidava de sua fazenda com seus pais. E seguindo a tradição, o correto era que a nomeação partisse de um dos filhos dos profetas das escolas de profeta, e não na roça. Estando eles em Gilgal, Elias decide ir para Betel. Lá havia filhos de profetas. Elias então pede para Eliseu ficar em Gilgal para dar início aos seus estudos, podendo ser discípulo de outro profeta. Mas não era o que estava no coração de Deus, e nem no coração de Eliseu. Veja o texto. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim foram a Betel. 2 Reis, capítulo 2, versículo 2. Primeira zombaria. Eliseu decide ir com Elias, mesmo contra sua vontade. Chegando em Betel, os filhos dos profetas zombaram de Eliseu, porque devido a sua idade, se o profeta fosse tomado, ninguém iria querer ensiná-lo. Vejamos o texto. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei. Calai-vos. 2 Reis, capítulo 2, versículo 3. Isso significava, você não terá onde se apoiar se Elias for tomado de ti. É melhor você desistir de segui-lo. Você não tem a mesma formação que a nossa. E Eliseu responde, eu sei. Calai-vos. O desejo de servir a Deus era maior que a investida dos zombadores. Segundo a zombaria, Elias novamente pede a Eliseu para ficar naquela escola, para aprender com outro Senhor, pois ele iria para Jericó. Porque em Betel, Elias não encontrou alguém em que Deus pudesse mudar de opinião sobre a escolha de Eliseu. Mas novamente Eliseu não desiste. Mesmo contra a vontade de Elias, ele o acompanha. Veja o texto. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Segundo a Reis, capítulo 2, versículo 4. Então os dois se dirigiram para Jericó. E em Jericó aconteceu a mesma coisa, a mesma zombaria para tentarem desanimar Eliseu, desmotivá-lo de seguir Elias. Veja o texto. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, Também eu bem o sei. Calai-vos. Segundo a Reis, capítulo 2, versículo 5. E novamente os filhos dos profetas dizem, Você não tem cunhão para esse ministério. Você não é da nossa classe. Você é da roça. Sua família não tem descendência profética. E Eliseu responde novamente, Eu sei de tudo isso. Eu sei de onde eu vim. E eu também sei para onde vou. Pois Eliseu tinha convicção de quem o havia convocado. Não eram homens. Nem era sua família. O mais interessante é que ninguém destes filhos de profetas que se sentiam acima de Eliseu se propôs em acompanhar Elias. Pois sabiam como era o ministério desse profeta. Não era fácil. Era de confronto, de luta e perseguições. Não era para qualquer um. Mas, mais uma vez, Elias pede para Eliseu ficar. Veja o texto. E Elias disse, Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Segundo a Reis, capítulo 2, versículo 6. Entendemos que, embora Elias tivesse amizade com Eliseu, ele não o via à altura de tal responsabilidade. Mas Eliseu insiste, eu vou com você, mesmo assim, e partiram para o rio Jordão. O que aprendemos? Aprendemos que a persistência unida à obediência são resultados de uma verdadeira fé inabalável. Eliseu estava em busca de uma resposta, tornando-se em seu objetivo de vida, pois havia deixado tudo e não teria motivos para voltar, para viver a velha vida. Não foi Eliseu que escolheu. Ele foi escolhido por Deus e, por isso, desejava saber como seria seu ministério. Aprendemos com Eliseu a não desistir dos nossos sonhos. Devemos lutar, enfrentar as zombarias e, principalmente, ter fé. Tenha fé. Eliseu colocou em seu coração que seguiria Elias, aprendendo tudo o que o profeta ensinasse, que Deus seja prioridade em sua vida e nada poderá te parar. Amém e amém. Este foi o segundo tópico do nosso estudo. No próximo vídeo, partiremos para o terceiro. Então, anote em sua agenda. Ative as notificações para ser avisado e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Agora eu peço a sua ajuda para o crescimento do nosso canal, pois a sua inscrição é muito importante, nos motiva a criar mais conteúdos de qualidade para você. Mais reflexões, mais estudos, mais leitura e orações. Ative também as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Deixe também o like no gostei. É muito importante. Faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas serem abençoadas como você. Muito obrigado pela sua audiência. Meus sinceros agradecimentos. Postamos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta-feira. Eu sou o André Bernardo e este foi o nosso estudo de hoje. O André Bernardo e este foi o nosso estudo de hoje.